Bem-vindo ao Brasil Acima de Tudo Deus Acima de Todos o Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou, nesta quarta-feira 17, um parecer vinculante que reconhece a integralidade e paridade para as aposentadorias de policiais federais, rodoviários, federais, legislativos e civis do Distrito Federal. Dessa forma, os servidores que ingressaram nessas carreiras até 12 de novembro de 2019 deverão receber ao se aposentar, valor igual ao último vencimento antes de entrar na inatividade. Eles terão ainda reajuste, equivalente ao dado aos policiais da ativa. 12 de novembro de 2019 é a data da promulgação da reforma da Previdência. O parecer foi elaborado pela Advocacia Geral da União AGU, e, com a assinatura do presidente, passa a valer imediatamente. De acordo com a argumentação do chefe da AGU, José Levi, os servidores que exercem atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas devem contar com uma aposentadoria especial. Em mensagem ao quadrado no Twitter, Bolsonaro celebrou a decisão, assinei parecer da AGU José Levi André Mendonça, reconhecendo a paridade e integralidade dos proventos das PF, PRF, Polícia Civil e Polícia Penal ao se aposentarem. Vamos para a próxima notícia. Em sua decisão, Passiornic sustentou que as informações disponíveis indicam haver estrutura suficiente para o cumprimento da medida, pelo menos até o julgamento. De acordo com o ministro, a Penitenciária Federal de Campo Grande conta com a Unidade Básica de Saúde, inclusive para atendimento psiquiátrico. Passiornic ainda instaurou um processo para apurar se havia conflito de competência entre a 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande Mato Grosso do Sul e a 3ª Vara Federal de Juiz de Fora Minas Gerais. A decisão é eliminar, isso é, o mérito ainda será julgado. Na última terça-feira, 16, o juiz Bruno Savino, de Minas Gerais, determinou o arquivamento ao quadrado do inquérito que apurava supostos mandantes no atentado cometido por Adélio. Vamos para a próxima notícia. Elder Barbalho, MDB, governador do Pará, foi alvo da operação Parabeon, da Polícia Federal PF, na semana passada. Barbalho é suspeito de participar do desvio de cerca de R$ 25 milhões na compra de respiradores para pacientes com coronavírus. Ele nega as acusações. Já nesta quarta-feira 17, o Ministério Público, recomendou a cassação do mandato do governador e de seu vice, Lúcio Vale Pelli. A recomendação foi assinada pelo Procurador Regional Eleitoral do Estado, Felipe de Moura, Palha e Silva. De acordo com Silva, o grupo conglomerado Rua de Comunicação, no qual Barbalho supostamente tem participação, divulgou apenas notícias favoráveis ao então candidato durante o pleito de 2018. O Procurador também acusa ao quadrado grupo de ter disseminado notícias falsas contra os adversários de Barbalho na campanha eleitoral. Para o Procurador, a prática configura desvio da liberdade de imprensa, uma vez que não foi dispensado um tratamento paritário, imparcial e impessoal para os candidatos.